Está no ar o programa Empresários em Destaque. Oferecimento. Azon. Comunicação e eventos. Olá, seja muito bem-vindo aqui ao programa Empresários em Destaque, um programa produzido pelo Grupo Brasil de Comunicação. O programa Empresários em Destaque desta terça-feira irá discutir o assédio sexual no trabalho. Quem está aqui conosco para conversar, debater e aprofundar essas questões? A educadora sexual e professora universitária Marta Pasquale, a quem desde já dou aqui as boas-vindas. Professora Marta Pasquale, seja muito bem-vinda ao programa Empresários em Destaque. É uma grande alegria e uma imensa honra. Anderson, eu gostaria de agradecer o convite imensamente e a oportunidade de podermos discutir uma temática que infelizmente ainda é um grande tabu. E, na verdade, aproveitando dessa sua deixa, a gente precisa realmente de muitos assuntos aqui e vamos aproveitar essa meia hora o máximo que a gente puder. Então, para começar a nossa conversa, professora, eu gostaria muito que a professora fizesse uma fala introdutória no sentido de conceituar o assédio sexual, a sua definição e as suas características. Bem, assédio sexual, vamos entender que assédio é toda forma de constrangimento, intimidação que uma pessoa provoca na outra. Sexual, eu gosto assim, de esclarecer as palavras individualmente e não apenas como uma expressão. Quando a gente fala assédio institucional, assédio moral, assédio sexual, vem à nossa mente algum tipo de violência. Então, para definir aqui, assédio é toda forma de intimidação e constrangimento que é praticado contra o outro. E sexual se relaciona ao sexo, é o biológico, é a forma que a pessoa veio ao mundo. E aí, pegando essas duas definições e traduzindo em assédio sexual, assédio sexual, então, é uma forma de intimidar a outra pessoa com relação à prática sexual. Interessante. Agora, eu quero aproveitar essa sua fala, professora, e colocar uma questão aqui que às vezes ela serve como desculpa para dizer não fiz, não foi bem assim, que é a questão da, entre aspas, brincadeira. Onde está a brincadeira? Qual o limite desse conceito brincadeira com o assédio propriamente dito? Existe limite nessas questões? Existe, existe um grande limite. É um abismo, na verdade. Então, brincadeira é tudo aquilo que é feito perante o público. Então, eu estou numa roda de amigos, eu estou no cafezinho da empresa, naquele ambiente, e aí uma determinada pessoa se dirige à outra em tom sexual, mas de brincadeira. Brincadeira por quê? Porque todos estão presenciando. Diferente do assédio, né? O assédio, ele acontece no individual, ele acontece de forma, muitas vezes, velada, que se o assediado entra em confronto com aquilo, não gostei disso, não me trate dessa forma, ele automaticamente fala, era uma brincadeira. Essa brincadeira, quando ele revida e fala, era uma brincadeira, isso pode terminar ali, como pode ser sucessivo. Então, tem muitos assediadores que eles se encantam pelo não. Então, se a pessoa fala, não gostei dessa brincadeira, então isso causa nele, isso transborda uma necessidade de assediar, intimidar, essa pessoa com uma grande frequência. Agora, a senhora me fez lembrar uma máxima que a gente escuta muito, que é a questão do a brincadeira é brincadeira quando a pessoa que está recebendo aquela ação, ela aceita e julga aquilo, algo, entre aspas, prazeroso e se diverte com aquilo. A professora concorda com isso ou acha que ela pode realmente até estar, acho que assim, envolto de um outro contexto onde a brincadeira, ela também diverte o coletivo. Quem define se é ou não? A pessoa que está recebendo a brincadeira, ela pode definir isso? Como é que funciona? Aí eu vou pegar a sua máxima e vou transformar em uma outra máxima, que é aquela. A pessoa foi assediada porque ela permitiu. Isso não é verdade. Em uma grande maioria dos casos, não é verdade. Então, existe uma atração sexual de uma pessoa por uma outra pessoa. Então, como é que é o processo, normalmente? Dificilmente uma pessoa chega e assedia a outra no individual diretamente. Isso começa no grupo. Então, eu vou medir a permissividade dessa outra pessoa. Então, em um grupo, de novo, lá no ambiente do café, esse assediador, ele vai no foco dele e assedia essa pessoa para ver a reação dela. Ela pode revidar em tom de brincadeira e termina ali, dar uma resposta em tom de brincadeira em que todo o grupo se divirta ou ela pode já colocar o sinal vermelho ali. Mas isso depende muito do relacionamento do grupo. Depende muito do relacionamento entre par. Então, esse assediado e o assediador. Eles são muito amigos de trabalho. Eles são, assim, de departamentos diferentes que se encontram raramente apenas no café? Sim. Tá? Agora, deixa eu contextualizar isso no momento em que a pessoa está entrando no trabalho, onde ela ainda não conhece as pessoas que... conhece no sentido de comportamento, estou dizendo aqui. As pessoas que vão, que irão trabalhar com ela. Nesse caso, a responsabilidade dessa interação é da empresa, desses cuidados todos? É da empresa, sem dúvida nenhuma. O assediador, ele tem uma característica. Então, uma característica que é do conhecimento prévio da pessoa que ele vai assediar. Então, assim, como você colocou, uma pessoa recém-admitida e vamos colocar aqui no caso das mulheres, né? Sim. 42% das empregadas, das funcionárias, já sofreram ou sofrem algum tipo de assédio. 42% do sexo feminino, né? Então, essa pessoa, essa mulher entra nessa empresa, o perfil do assediado, né? Ele vai, primeiro, verificar quais são as características, qual que é o limite daquela pessoa, da permissividade, para aí, então, ele começar o assédio. Não é, assim, na automaticidade que a gente fala, Isso leva um tempo. agora, quanto à empresa, né? Isso é, sim, uma, um cuidado que todas as empresas precisam ter. Tanto com relação a qualquer tipo de assédio. Então, a gente fala muito em código de ética ou manual de convivência, né? As empresas têm, quando a gente entra, assim, tem qual visão, valor, missão da empresa. Qual que é a visão? Ali precisaria ter uma ética, precisaria ter um respeito e a grande maioria das empresas tem. Preservar o respeito, preservar a ética, né? Esse código de ética, então, existe, as empresas existem, constroem esse código de ética que fica alocado no Departamento de Recursos Humanos, que é quem cuida do respeito entre os funcionários. esse código de ética e esse manual de convivência, né? Lembrando que convivência é conviver com, conviver com o outro. E com o outro diferente, né? Com o outro diferente. Ele não deve, a gente nunca fala não pode, né? Porque em alguns casos acontecem, ele não deve ser construído de uma forma hierarquizada. Então, por exemplo, lá o gestor do RH construiu um código de ética que ele pensa que seja o melhor para a empresa. A construção desse código de ética, desse manual de convivência, precisa ser realizada por todos os níveis da empresa. Então, um representante da área da produção, um representante da administração, um representante da diretoria, um representante do Recursos Humanos. Porque o que é ético para mim, e vamos pensar que ética é diferente de moral, né? quando a gente fala de assédio moral, o que é ético para mim, o que é moral para mim, é diferente para você. A sua moral é diferente da minha. Os meus valores constroem a minha moral, os seus valores constroem o seu, né? Então, a gente precisa ter a visão do todo da empresa para a construção desse código de ética, para aí sim se fazer valer daquilo. Ações educativas, a gente tem, as empresas têm a semana da CIPAT, né? Sim. Então, aproveitar essa semana e ter um momento de uma palestra explicativa sobre assédio, né? E aí a gente coloca o assédio institucional, assédio moral, assédio sexual, vários tipos de assédio que a gente tem, o assédio virtual, né? Lembrando que o assédio, o que que caracteriza um acidente de trabalho? Caracteriza o percurso até a empresa, né? A sua permanência na empresa e o percurso de volta para a sua casa. Esse é o período que é considerado um acidente de trabalho, por exemplo. Assédio sexual dá da mesma forma. Então, pode ser um caroneiro, duas pessoas que trocam carona, que dividem o carro, ou o assédio sexual acontece nesse trajeto para a empresa. Isso também caracteriza assédio sexual empresarial ou corporativo, né? O que você contou? Eu queria aproveitar essa linha de raciocínio da professora e entrar aqui na questão conceitual, né? Eu queria saber se a professora falou do assédio moral. Ele pode ser confundido ou até envolvido no assédio sexual? Não. Um assédio moral corporativo é muita, repetidas vezes. Então, o que caracteriza um assédio? Um assédio não é uma brincadeira sexual durante o trajeto até o percurso. São repetidas vezes. É isso que caracteriza. E aí, de novo, né? E pode ser uma brincadeira. Aconteceu uma vez e acabou. Então, eu fui assediada? Não, não fui assediada. Assédio, ele se caracteriza por várias investidas de intimidação, né? Para o assediado e que depois isso culmina em um processo judicial. Não é uma vez, duas vezes. Assédio moral é empresário, corporativo, vamos pensar aqui. O assédio moral é metas absurdas, horário de trabalho indevido, exclusão social no ambiente profissional. Isso tudo é cobrança de entrega de atividades que não estavam propostas para aquela data que são antecipadas. Então, tudo isso caracteriza um assédio moral corporativo que pode culminar na síndrome de burnout. E aí, como pode culminar isso? São sinais físicos, né? O nosso corpo, ele dá sinais quando a gente está sendo assediado, seja moralmente, seja sexualmente, seja a forma que for. Desequilíbrio emocional. Um desequilíbrio emocional ou físico, que normalmente ele se dá nas vias, na enxaqueca, cefaleia, aquele negócio, ou no aparelho digestivo. Então, é vômito, ânsia de vômito, diarreia. E assédio sexual, não, é diferente. Então, assédio moral é uma cobrança imensa e extensiva, fora de propósito, das atividades profissionais. Metas, por exemplo, é, vamos pegar na época da pandemia agora, a área da saúde. e o assédio sexual é outra instância, não se confunde. Tá, e, bom, eu quero voltar aqui para a questão do assédio sexual e nós sabemos que é crime. A grande questão é, quando o sujeito que está recebendo o assédio resolve denunciar, a questão é, quais medidas ou quais cuidados devem ser tomados antes dessa ação, professor? Para que possamos fazer uma denúncia, necessário que tenhamos provas, seja documental, seja testemunhal, precisa ter uma prova. E não é uma prova apenas, é uma junção de provas. Então, pode ser mensagem por meio eletrônico, porque nós temos o assédio virtual também, que aí caracteriza o assédio sexual corporativo, né, então a gente tem o assédio virtual, a gente tem o assédio por meio de bilhetinhos, por meio de bombom com um bilhetinho que culmina a sexualidade, ao ato sexual, é, testemunhas que ouviram uma, duas, três vezes, sempre com o mesmo assediado, é, nós tivemos um caso em que houve um processo, né, que a, o colaborador moveu contra a empresa e moveu contra a empresa e a empresa e aí faz o processo do assediador, mas que eram vários assediadores, então isso não caracteriza um assédio sexual, aí é mais, a reflexão é mais profunda, né, eu estou sendo assediada sexualmente no ambiente de trabalho e aí apresenta provas documentais, né, com vários assediadores e aí o processo não caminha, né, então para que a gente possa abrir um processo e isso é uma lei já instituída em 2001, né, 10.224 do dia 15 de maio de 2001, essa lei, é, eu preciso apresentar provas, testemunhais ou documentais, precisa ter uma sucessão de assédios e não apenas um, precisa ter causado realmente um constrangimento e uma intimidação e aí tudo isso são provas que permitem a pessoa a entrar com um processo e isso é um processo trabalhista, né. É, na verdade, nós vamos agora para o intervalo comercial, mas eu quero retomar o segundo bloco, é, dando continuidade a essa fala, levando-se em consideração os prejuízos para a carreira profissional. Então a gente agora vai para o intervalo comercial, na sequência, a gente volta conversando aqui com a professora Marta Pasquale sobre assédio sexual no trabalho. Um minutinho só e nós já estamos de volta. Estamos apresentando Empresários em Destaque Mais de 105 mil pessoas diferentes que ficam bem informadas com notícias em tempo real e informação com credibilidade. Uma média de 12 mil usuários ativos por dia. Portal SB Notícias. Você muito bem informado com as notícias de Santa Bárbara e região. E mamães de plantão aqui na Veste 10 vocês encontram vários itens desde o bebê até o adolescente. Então tem conjuntinhos, tem blusas, tem para os bebês tip tops, enfim, tem muita coisa mesmo, calças, tem moletons também e de qualidade, gente, olha só, várias opções e com aquele precinho mara que só aqui tem. Música Música Tec Plus tem bom atendimento Tec Plus tem velocidade Tec Plus tem digital e fibra ótica Tec Plus tem suporte rápido Tec Plus tem o menor preço e garantia vem pra cá sem consulta SP6 serás a Tec Plus é só ligar Ligue agora 19-3457-5412 WhatsApp 19-997-08-5488 Conectando você ao mundo Tag Plus Telecom .com.br Pizzaria um amor de pizza sabor e qualidade em cada fatia experimente as nossas maravilhosas pizzas feitas com muito amor e carinho e claro com ingredientes de primeira qualidade peça hoje mesmo pelo Disque Entrega 19-2221-8944 ou pelo WhatsApp 19-99358-2288 Pizzaria um amor de pizza localizada na rua Duque de Caxias 455 Centro de Santa Bárbara aberta de terça a domingo das 18h às 23h Pizzaria Pizzaria um amor de pizza quem prova uma vez vira freguês Voltamos a apresentar Empresários em Destaque Estamos de volta aqui com o programa Empresários em Destaque desta terça-feira que conversa sobre o assédio sexual no trabalho quem está aqui conosco conversando, debatendo e aprofundando esse assunto a educadora sexual e professora universitária Marta Pasquale professora, gostaria de dar continuidade como prometi no final do primeiro bloco a senhora falou da questão do assédio sexual e eu queria que a senhora colocasse uma fala aqui relacionando esta questão que a senhora contextualizou no primeiro bloco com os prejuízos para a carreira profissional especialmente de quem é assediado Os prejuízos são imensos então a gente tem o assédio sexual intimidatório é aquele que intimida a pessoa então, assim uma sucessão de assédios e aí ela começa a se reprimir e essa repressão leva a um estado emocional em que a pessoa fica será que ele vai aparecer? será que a outra pessoa vai me assediar agora? quanto tempo eu vou ficar aqui? isso compromete o rendimento do trabalho porque a preocupação é maior do que o trabalho em si então ela está constantemente fora da atenção profissional fora do foco e emocionalmente abalada aí os resultados seguramente serão afetados seguramente serão afetados agora, hierarquicamente voltando ainda ao que estávamos discutindo no primeiro bloco como que eu denuncio? como que uma pessoa que está sendo assediada denuncia? primeiramente para aquele grupo aquela equipe em que construiu o código de ética da empresa então é esse canal de comunicação que precisa ser realizado antes de pensar em abrir um processo e assim por diante essas pessoas esses membros desse grupo eles precisam ter constantemente uma escuta e um olhar muito ativos a escuta é eu escutar com toda a paciência com todo o respeito com todo o carinho aquela pessoa que está se propondo a abrir uma situação vexatória que ela viveu no ambiente de trabalho então a gente fala assim só para encerrar essa parte a gente fala muito em empatia então esses membros precisam ser empáticos mas de novo na definição da palavra empáticos não no sentido de eu me colocar no lugar do outro ah tá bom eu estou me colocando no seu lugar eu estou sendo assediada é de sentir genuinamente o que o outro está sentindo então esses membros precisam ter a capacidade de sentir o que aquela pessoa sente ao ser exposta naquele ambiente que possivelmente será assediado professor agora deixa eu tocar numa questão aqui cultura machista é possível que um homem também seja se torne vítima de um assédio sexual sim homens também são vítimas são assediados são vítimas de assédio sexual o que acontece é que homens não denunciam e por que que homens não denunciam porque nós vivemos em uma sociedade tradicional heteronormativa uma sociedade patriarcal onde os homens né eles são superiores às mulheres né eles são mais fortes às mulheres então são são se comparados sim as denúncias feitas por mulheres o número de homens é infinitamente menor e aí surge uma outra questão é que é a brincadeira de bar né ah você não aceita ser assediado isso quer dizer o que ah sim né isso representa o que na sua masculinidade então por ser patriarcal e heteronormativa aquela norma da sociedade ele não denuncia né porque é o machista sim sim é agora até que a gente veio falando e conversando sobre um problema que está instalado a questão que eu queria colocar aqui professora quais medidas pequenas médias ou grandes empresas podem fazer para que situações como essas elas não cheguem ao seu ápice ou seja que elas não aconteçam quais medidas preventivas podem ser feitas e aí eu entendo como disse que pode ser feita por qualquer empresa de qualquer tamanho queria que a professora falasse sobre isso estabelecendo limites né em primeiro lugar estabelecer limites e quais são os limites cada empresa tem um limite diferente do outro então é possível é permitido colocar a mão no outro a mão no ombro da outra pessoa é permitido colocar abraçar e ficar tomando café com a mão na cintura da outra pessoa é permitido a gente numa discussão numa conversa profissional uma pessoa ficar segurando e te colocando na mão e alguma coisa assim o que que é permitido pra um o que que não é pra outro cada pessoa tem o seu limite e esse limite é genuíno é individual então por exemplo quando eu vou te cumprimentar te cumprimentar é automaticamente eu já coloco o meu limite seja um abraço em que eu coloco uma das mãos assim e te cumprimento ou seja por um dos pés então isso todas as pessoas colocam o limite eu vou te cumprimentar automaticamente um pé meu vai um pouco mais a frente ou seja aqui é estabelecido o meu limite ok que é diferente do seu então as empresas precisam ter os limites o que que é saudável e o que que não é saudável isso tem um pouco relação com a questão da cultura de cada empresa da cultura de cada empresa o que a gente tem visto bastante agora é empresas familiares mulheres que trabalham em empresas familiares entrarem com o processo de assédio sexual o que não era visto até há muito pouco tempo e vamos pensar que empresa familiar não é só na verticalidade né então avô pai filho não né nós temos primos nós temos netos e nós temos os maridos das primas então esse número tem crescido significativamente de denúncias de empresas familiares ou seja o ambiente corporativo né ele permeia essa liberdade que os homens pensam né em ter possível em ter liberado esse assédio agora é uma coisa inclusive que eu gostaria também que a professora refletisse aqui a cultura de repente de um país ela de alguma forma ela vai se refletir dentro da cultura empresarial e a partir da execução e da da aceitação dessa cultura nós chegarmos a problemas como esse sim culturalmente sim né o Brasil se compararmos o Brasil ao Japão né o Brasil é um país muito caloroso sim é um país onde as pessoas se abraçam né as pessoas convivem é então essa nossa cultura propicia uma aproximação né só que essa aproximação não pode ser confundida né com uma intimidação sexual sim agora eu quero aproveitar essa 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 questão professora e tocando um assunto aqui ó recentemente nós tivemos um caso aí né que é o caso da Caixa Econômica Federal eu queria saber se este problema ele trouxe luz a um problema silencioso que de alguma forma acontece mas como a professora falou aqui durante todo o programa é aquele problema que precisa pensar várias vezes antes de colocar o dedo na ferida nesse caso aqui apontou deu a luz trouxe luz a ponta de um iceberg com certeza com certeza essas grandes empresas né elas tratam não generalizando obviamente mas muitas empresas tratam isso de forma velada aquilo que eu falei da escuta ativa tudo bem eu tenho um código de ética mas esse código de ética é aquilo que está lá pendurado na parede missão visão valores né esse caso da caixa econômica federal é chocante né porque são dezenas de vítimas que foram assediadas por um longo período e assédio sexual verbal assédio sexual corporal assédio sexual visual então essa pessoa que foi denunciada esse presidente né que foi denunciado ele ele abordava as vítimas das mais diversas formas então era com expressões vexatórias né várias expressões que as vítimas estabeleceram lá né mulher foi feita para ir para o meu quarto coisas desse tipo é as expressões visuais quer dizer convidar chamar na verdade não é nem convidar uma funcionária que estava em outro quarto hospedada em outro pai ir até o quarto dele levar o carregador de seguro de celular e ele abre a porta de samba canção né perante os eventos era aquela aproximação é indevida então pegava na cintura da pessoa várias relataram que beliscava as partes íntimas delas em público então passava assim e beliscava então até quando né essas mulheres precisam conviver com isso em função de um trabalho então olha é o outro intimidatório né a contrapartida né olha se você fizer isso eu te promovo tem muitos casos se você fizer isso você tem um aumento salarial você tem um emprego garantido e aí se a gente pensar o caso da assediada não é só uma questão sexual é uma questão de sobrevivência muitas vezes eu preciso ter um aumento salarial porque tudo depende de mim então esse assunto é bastante complexo a gente tem várias vertentes para discutir mas eu penso que esse daqui é o primeiro passo olha professora é infelizmente assim nós já estamos nos encaminhando aqui para o final da nossa conversa mas eu gostaria de agradecer demais a presença da professora eu penso que foram falas muito importantes muito esclarecedoras e que realmente vão ajudar muitas pessoas então mais uma vez minha gratidão salvo de paz Deus abençoe sempre e gostaria que a professora fizesse agora as considerações finais em relação a tudo isso que a gente conversou eu agradeço Anderson novamente o convite e agradeço a oportunidade para a gente falar assim tão francamente né e tão abertamente sobre um tema que é urgente e emergente a gente precisa falar sobre isso a gente precisa dar voz para as pessoas né para que minimamente isso seja essa estatística de 42% comece a ser reduzida agradeço nós esperamos obrigado mais uma vez professora você acabou de assistir aqui mais uma edição do programa empresários em destaque fique aí atento aos nossos canais para receber outros conteúdos um forte abraço para você e até mais parabéns a viz